Hum, isso aqui é cedro. Os dois são cedro. Não, é, os dois são cedro. Isso aqui é nove. Não, é, os dois. Hoje a gente vai falar dos temas mais apaixonantes e gostosos para quem gosta de mexer com madeira. E uma coisa que eu gosto muito de repetir é que a gente perdeu a noção dos processos, assim, né? E quando a gente fala em madeira e marcenaria, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, o cliente quer um móvel de madeira. Móvel de madeira? O que é madeira? São mais de 1.500 espécies só no Brasil. Isso é a descrição do nosso querido R. Lourense. Mais de 1.500 espécies, vocês imaginam? Cada espécie tem uma característica para o uso em marcenaria, tá? Não estou nem falando da característica botânica dela lá na floresta, mas no uso de marcenaria. Tem uma densidade diferente, uma cor, um cheiro, uma estrutura, uma mecânica, se ela empena mais ou empena menos. Mas, cada madeira tem uma característica. E para você escolher o uso ou que madeira você vai escolher para fazer o seu móvel, é lógico, é bom conhecer um pouquinho. Mais um motivo de você comprar os três livros do R. Lourense. Todo brasileiro devia saber, todo brasileiro tem que saber cantar evidências, todo brasileiro. Mas, enfim, a gente vai colocar aqui algumas das que a gente mais usa, tá legal? Angelim, muito usado para fazer janela, portal, né? Ele é uma madeira com a característica bem marcada, no caso do Angelim pedra, os outros Angelims também têm essa marca. Alguns têm um cheiro mais forte. Uma coisa interessante, por exemplo, o Angelim. É uma família imensa de madeira. Imensa, imensa, imensa. O que eu conheço, o pessoal tem usado muito para fazer janelas, portais, batente de porta. Ele tem um uso muito bom para isso. Aqui na escola a gente usa bastante também para fazer tábua de carne, mesa. Cadeira um pouco não, porque ela tende um pouco a trincar. É uma madeira que vem bem seca, fibrosa. Então, um móvel muito fino, talvez não seja a melhor opção. Falando bem rapidinho, a gente vai dar uma pincelada entre as espécies. Esse aqui é o campeão hoje do uso para móveis finos. Antigamente, quando era criança, na época do meu avô, o frejó não vinha tão pintadinho assim. Eu acho que eles estão tirando de troncos menores, não sei. Mas ele está vindo com um pouquinho mais de pinta. Antes ele vinha bem clarinho, bem uniforme, bem dinheiro. Mas se vocês virem, ele dá esse acabamento dourado. Então, para fabricação de móveis finos, desde armário, laterais maiores, assim, dá para fazer com frejó. Muito bom estrutura, muito leve, fácil de trabalhar. Frejó é uma boa opção. Vamos lá. Uma coisa importante de falar, essas madeiras que eu estou mostrando, todas estão com acabamento em seladora nitro. Muda completamente da forma, do jeito da madeira que você vai encontrar lá na madeireira. Lá na madeireira, o cara pegou o tronco, cortou, seccionou, desdobrou aquele tronco e levou para a secagem. Depois da secagem, transportou para a madeireira. Quer dizer, ela está bruta ainda, não está aparelhada, muito menos lustrada. Então, meus amigos, vos apresento o frejó. Já aparelhado, lixado, selado, está desse jeito aqui. E vos apresento frejó, bruto, do jeito que você vai encontrar na madeireira. Aqui, ela está lá na madeireira, bruta. Então, para escovar, vou ter mais ou menos uma noção da cor dessa madeira aqui. Cedro, outra madeira nobre. Aliás, não tem nada a ver com cedro do Líbano, tá? O nosso cedro aqui é uma madeira maravilhosa. Acho que batizada como cedro pelos jesuítas que quando chegaram, viram que era uma madeira excelente para entalhar e para fazer esculturas. Botaram a endaiada lá do sul, toma para fazer o barroco brasileiro do sul. Foi feito de cedro. Acho que o aleijadinho, muito provavelmente, o barroco mineiro, que é um barroco mais nobre, foi entalhado em cedro também. Uma madeira ótima para entalhar, para torno, leve, também não é muito de empenar. E até hoje, muitos móveis cristaleiros, móveis finos, feitos com cedro. Essa eu conheci no Rio de Janeiro, Muiracatiara. Uma madeira muito usada lá e ela é muito ornamental, porque ela tem uns veios pretos bem marcados, assim, uma madeira muito bonita. É pesada, densa, então o pessoal usa desde de telhamento até para fazer morrer o fino, mas sou lá no Rio de Janeiro. Ela é mal secada, trinca bastante e tende a empenar. Mas é uma madeira muito bonita. Famoso, querido por quem mexe com marchetaria, é o nosso roxinho. Porém, ele não tem muita aptidão para móvel, até porque você imagina um móvel roxo, fica complicado. Ele é mais para fazer aquele adorno e tal. E muito usado em telhamento, porque é uma madeira extremamente dura, para cabo de ferramenta também. Se eu não me engano, não tenho tanto conhecimento nessa parte, mas ele enterrado, ele tem boa resistência com unidade também, depois, né, que já fez o processo de secagem e tudo. Roxinho, é demais. Sucupira, muito usado para telhamento, muito dura, pesada, dá bastante farpa ou ferpa, farpa, enfim, tem que tomar cuidado para dar acabamento. Ela trinca um pouco, racha bastante, então para móvel fino não é a melhor coisa do mundo. Mas é muito bom. Famosíssima. Embuia. Nossa embuia, além de muito cheirosa, tem embuia fedida também. Ela tem desde esse preto, bem pretão mesmo desenhado, até aquela cor mais clara, creme. Aí depende um pouco da espécie da árvore ali, da família das embuias que você está usando, né. Madeira muito boa para ser usada em móvel fino, móvel de avó, ou era de cerejeira, ou era de cedro, ou era de embuia. Talvez se a sua avó era rica, era de mogno também, né. Se bem que o mogno era mais popular. Essa aqui é a embuia. Proibido para corte, já infelizmente, né. Andaram cortando demais e não plantaram. Nosso querido mogno. Uma cor, um acabamento espetacular, também para móvel fino, leve. Uma característica bem linheira, não dá muita ferpa, farpa, nada disso. Madeira muito boa. Aliás, não sei se gosta de comentar, falar mal, coloca de vez aí, é ferpa ou é farpa? Eu sempre falo ferpa, mas aí eu tenho quase certeza que é farpa. E taúba. Ela vai desde esse creme até o amarelado. O pessoal faz muito piso de taúba, um pouco de lambril também. Mas também é uma madeira usada bastante na carpintaria. Uma madeira pesada e um relativo bom acabamento para móveis também. Cerejeira, madeira muito cheirosa e também com um sistema de veio. Assim, bem característico esse amarelinho. Normalmente uma das madeiras mais fáceis de identificar. Levinha, ótima para acabamento. Uma madeira tranquila de trabalhar. E que sai um pouco da moda, vamos dizer. É difícil eu ensaiar algum móvel de cerejeira, embora exista nas madeireiras para ser comprada. Qual a diferença dele para o marfim? O que é o marfim? Ele não se confunde tanto com a cerejeira. Na verdade não tem nada a ver. A cerejeira tem um desenho bem característico, um cheiro totalmente diferente. Muito mais leve. O marfim, eu quando estou na madeireira e olho assim, normalmente confundo com a garapeira. Não é verdade? A diferença aqui na minha mão, por exemplo, você vê que a garapeira, ela dá um pouco mais reversa. E o marfim é mais linheiro. No caso, isso aqui era uma cama, então de cara a gente pode dizer que o marfim é usado para fazer móveis finos. Mas já deve ter sido usado muito na construção civil também, porque é uma madeira muito dura. Talvez para fazer piso. Uma madeira bem dura, bem pesada, densa mesmo. E por que não falar de uma das mais usadas que é o pinos, né? O pinos é uma madeira de crescimento rápido, clara e que a gente tem bastante no mercado. Eu aqui, inclusive mandar um abraço para a Vert, essa empresa aqui, depois vocês procuram lá. Que está fazendo uns painéis. Tem aqui as medidas dele de 1,22 por 2,50. Tem de 18 milímetros, 24 e 35. Os pranchões bonitos, né? Eles já mandam essas pranchas bem estáveis e tem um comprimento bom. Dá para fazer um monte de móvel legal. É uma madeira leve, fácil de trabalhar, de reflorestamento, então sustentável. E um móvel que você cuidando bem e ele estando em parte interna, vai durar muito tempo. Então, pinos. Jatobá, brauna, louro, canela. Aliás, canela é uma família enorme. Tem muita madeira que a gente não falou aqui. Como eu acho que disse na introdução, são mais de 1.500 espécies. Então, tem muita espécie que com certeza nem foi estudada ainda o uso. Vale a pena. Vai lá para o R. Lourenço. A gente estuda. É uma coisa gostosa demais essa intersecção entre a botânica, a marcenaria e os usos da madeira. É lógico que a gente, quando conhece o material, o processo, tenta entender a evolução dessa árvore, as famílias a que ela pertence, a gente retende a respeitar mais, conhecer a região de onde ela veio. Tudo isso é muito importante para você fazer um trabalho que você ama, não é verdade? Então, um abraço. Vem aqui para a nossa escola conhecer, estudar mais sobre a madeira. Se você tem alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa, quer aparecer no nosso vídeo, se filma aí, manda um abraço para a rede que a gente coloca aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?